Antes de sair pra malhar, eu gostaria de falar sobre como interpreto o resultado da pesquisa do Datafolha de ontem, que aponta a derrota do Bolsonaro ainda no primeiro turno. Eu vejo como o merecido repúdio da parte de milhões de brasileiros a forma como foram tratados pelo presidente da república durante os angustiantes meses da pandemia. Aquela falta de empatia feriu o coração do povo. Soma-se a isso, 50 milhões de brasileiros sobrevivendo com um salário mínimo. 12 milhões de desempregados. 17 milhões abaixo da linha da pobreza e inflação. Impressionante é pensar na cabeça de algumas pessoas que, em nome de Cristo, sonharam com um estranho avivamento espiritual, caracterizado por policiais matando a rodo, recordes de venda de munição, fuzil e pistola, fim dos projetos de seguridade social e aparelhamento do Congresso Nacional, da PGR, do STF, das Forças Armadas, das Polícias e da própria Igreja.